Geral, geral, geral com a mão pra cima aí, geral, geral, geral E aí você que é da barria que tá aí atrás, levanta a mão pra cima aí por favor E tem os que é correr e outros que são calcó e um bufé Meu amor, meu amor E tem os que é correr e outros que são calcó e um bufé Meu amor, meu amor A gente tem que desenvolver, a gente tem que crescer Por isso que eu tô me sentindo até vivo Por isso eu não tô morrendo, cê sabe muito bem como eu sou intuitivo Existe um cara que sempre quer pagar atrás de vivo Mas outros caras às vezes querem te matar e olha que essa cara é de nocivo Mas ao mesmo tempo não precisa disso, ao mesmo tempo preciso até te salvar Eu criei essa vida como uma vertente, por isso que eu vi seu pai pra quitar Por isso que no final das contas eu não sou o cara enquadrado Eu vi aqui passar o momento, estar primeiro e não ser compactado Tá entendendo por isso que eu crio, como se fosse o versículo Mas o PH ele faz rima pra se abrir e não só um cubículo Cê tá entendendo, se é ridículo, mas ao mesmo tempo eu te mato Cê tá ligado, parceiro, como é que eu faço? Cê quer se eu me descompasso? Tô fazendo um ataque de leve, mas é que cê sabe é errado Porque o meu pensamento é louco e tá bem engrossado Porque são toneladas a todo lado Então cuidado, meu parceiro, responda, senão vai ser pesado Vem, 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 vem Eu já sinto a energia da plateia, cê não me se dirá que Fala eu sou loroto, eu não me mando um ataque Mas mesmo assim eu sei que sou de Antares É porque as pessoas dos ventiladores não vê os andares Porque eu sei que cê tá caindo Enquanto o meu hip hop aqui tá fluindo Enquanto na minha mão você passasse o fogo Não mude a mente do outro Cada mente é um tesouro, então desculpa Sei muito bem que você não descobre Porque o teu freestyle é nobre Eu não pago copa na nobreza Porque na nobreza, na pobreza eu acho que tem maior riqueza Cê quer que eu te responda sem nenhum ataque? Que provoque ser um MC de Araque? Cê não tem nenhum pouco de conhecimento O dobro que eu te mostro, o coração é sentimento Então vem, porque minha rima faz sentido Cê acha que cê tá pronto contra o mojito É porque eu sempre agito e agito Eu faço o passinho do fora, olha que nem que sou do Egito, pô Cada mente é um tesouro, a rima não é certa Se é um tesouro, diz a questão hoje Foi descoberta, pega a tua coberta Porque eu sou verdadeiro Vai dormir com o peso da derrota no travesseiro Tá vendo? Você não sente que eu hip hop Pra você acha que isso somente é um hobby Mas eu não sou hobby, nude na parada Tudo que eu ganho eu distribuo pra quebrada Você entende? Só papo de ser coletivo Sem ataque, sem ideia contra o mojito Então entenda, porque com o seu tem respeito Não vai perder pra mim, você vai perder pra si mesmo Tá vendo? Então aprende A chave é um molho Não tem naturalidade Não olho no olho Não olho no meu olho Mas eu sigo com calma Olhando pro teu ouvido Eu consegui enxergar tua alma Você tá ligado, parceiro Você rola a minha alma Só que você tá entendendo Que o teu sangue nós derrama É claro que eu deito Mas eu já venci Eu não perco pra mim mesmo Eu matei os demônios da minha cama Que eu pensava em dormir E ficar só deitado Só que eu entendi Que eu tenho que fazer um improvisado É isso que mostra a vontade E a virtude De ser um moleque mais lútil E também ser esforçado Você tá ligado, parceiro? Eu tô correndo Você falou de alma E não sei o que Tá passando o som bebendo Como se fosse o X Marca só a questão Mas ao mesmo tempo Você nem tem a equação Porque no final das contas Você sabe é boçal Por isso, parceiro Aqui no meio do instrumental Você tá ligado Que eu sou letal Você quer o ouro Distribui pra quebrada Essas coisas são só material Cê tá ligado Isso é imaterial Eu trouxe tudo E trouxe o meio movimento Não sou imaterial, pai Eu sou pavimental Porque no final das contas Eu só trouxe pra eles sentimento E aí, geral, hein? Marilho pra batalha! E aí, família? Tá fraco, família Que porra é essa, família? Depois os caras de São Paulo Vais ficar falando Não, a vibe dessa planta é, pai E não sei o que lá no DF O DF morreu Morreu o caralho Pau no cu dele É isso Marilho pra batalha! Essa é a forma mesmo, família Começando porque terminou Porque acho que meu mano TH foi espereir o barulho E mão pra cima Mojito! Mojito! TH! Não é isso, Mojito Tá ligado? Porque é bom Não é um coisito não Então é isso Jurado, 3, 2, 1 É isso, Mojito Próxima fase Muito barulho Muito respeito Pro TH Não é isso, Mojito É isso, Mojito